Realista, boa, legal e divertida do Flash com sistema de missões, vários trajes, inimigos e muito mais e poderes e habilidades do Flash, essa é a Adam perfeita pra vocês. Além de adicionar vários trajes de Flash e de vilões do Flash, ela vai adicionar cada um dos poderes dos vilões e do Flash ao longo dos seus filmes, séries, HQs e muito mais pra vocês. Também tem sistema de missões e muito mais que eu vou mostrar agora pra vocês. E aí pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui com a Adam incrível e muito linda de Flash pra vocês. Tem galera, essa daqui com certeza é a melhor e mais lendária Adam de Flash. Galera, eu vou mostrar um pouco de tudo que tem nessa Adam e muito mais pra vocês. No vídeo de criadores explicando a fundo como funciona, como estão os itens, então eu não vou focar tanto nisso, eu vou focar em mais mostrar como esse Adam é incrível e linda demais, tá galera? E confira o vídeo todo e não esqueça de deixar o like e hype ao vídeo pra apoiar e ajudar o canal, tá bom? Aqui ó, primeiro de tudo galera, ao longo do mapa aqui, como vocês podem ver, vai ter vários... É, cadê os mobs aqui, cadê os mobs, vai? Vai ter vários aqui ó, olha ali a partícula do Flash galera, Olha o traje, que lindo, velho! Esse daqui é um dos Flash galera, pra você enfrentar aqui ó, Speed... Não, é Speed Estrace. Tem aqui uns mobs aqui ó, esse daqui parece até o Flash Reverso, né? Com essa vermelha aqui, né? Ué, é o Flash Reverso? Não, parece o Cisco! Ué, é o Cisco ou o Flash Reverso? Speed... Vai ter vários mobs aqui pra você enfrentar, tá? O que que tem nada? Nós temos aqui o básico... Os trajes do Flash, que eu já já vou mostrar. E temos aqui também o sisteminha pra você tá virando o Flash aqui. Que vai ser o quê? Isso daqui que é a máquina. O controle que eu acho que é esse daqui, e é basicamente isso galera. Você vai ter a máquina que vai tá aqui ó... Vou soltar a máquina no chão, ó pô... Tá preso na máquina aqui ó, máquina de Speed 4... E vai ter o controlezinho, pá! Caiu um raio! E eu basicamente me tornei agora o Flash. Além de eu poder me tornar o Flash muito facilmente... Que eu só craftar nessa máquina... Eu posso escolher a cor de raio que eu quero. Tem aqui ó, amarelo, azul, vermelho, rosa e tudo mais. Vou escolher um bem diferente, que é o verde aqui ó... E tal, pronto. Agora eu tenho... O meu raio é verde, tá galera? Aí tem aqui minhas Speed aqui pra mim que tá utilizando. Olha que legal, essas partículas de raio em volta de mim. Muito foda. Olha o raio aqui embaixo galera. Muito lindo mesmo. Realmente... Eu sou um velocista galera. Agora realmente eu virei um velocista. Aí tem o nível 2. Aí vai correndo aqui ó, eu tô... Não sei quantos quilômetros por hora. Nível 3, nível 4 e assim por diante. Claro que tem além do nível 4, que você vai ficar... O pai fica muito mais forte, mas muito legal galera. Aí, além disso daqui galera, que você tem os poderes do raio... Você vai ter vários outros poderes que eu já já vou mostrar. Mas nós temos trajes aqui. Vários trajes diferentes pra você tá utilizando de vários personagens da obra aqui. Vamos pegar de trás pra frente, deixa eu ver se isso daqui é um traje ou não. Daqui eu acho que é o Basca Máscara Clássica e tal. Assim, deixa eu ver aqui. Aqui, aqui. É... Tem aqui a roupa do nosso querido Mercúrio. A roupinha do Mercúrio também. Vai ter aqui ó, a roupa do Zoom. É muito linda essa roupa do Zoom. Muito foda o Zoom. Temos aqui a roupa da X-23, né? Que é a roupa da X-23 clássica. Temos aqui a roupa do... Acho que é o... Não é o... O Ati... É, Arlen. Eu acho que é coisa do tipo. É muito linda também galera. Temos essa roupa aqui que é da... É... Eu esqueci o nome dela. É um traje da... Jessica. Eu acho que é Jessica o nome dela e tal. Temos também aqui o traje do Flash. Esse daqui é um traje muito foda. É o Flash da... Da... Quando ele vai lá numa outra dimensão. Qual é a dimensão que ele faz? É... No ponto de ignição. Olha que lindo esse traje. É muito foda mesmo. Muito foda mesmo. E tem aqui a roupinha clássica aqui. Deixa eu só tirar o traje. Aqui é a roupinha deles da... Do Star. Do Laboratório Star. E temos também aqui a roupinha. E essa daqui são algumas das roupas que tem. Deixa eu pegar mais roupas aqui galera. Mas para não ver que a variação de roupa é boa. É uma quantidade bem legal de roupas diferentes que tem que nado. Então sim, você pode conseguir todas essas e muitas outras roupas aqui. Que eu vou mostrar para vocês. Tem várias roupas do Flash e Reverso. E outros personagens aqui da obra. Deixa eu pegar aqui ó. Todas as roupas. E jogá-las no meu inventário. Vai ficar muito mais fácil. Tanto para mim quanto para vocês reconhecerem essas roupas. Mas a variação é muito grande de roupas diferentes para vocês utilizarem. Vai ter aqui ó. Tem essa roupa desse Flash roxo. Muito foda. Olha isso. Flash roxo aqui e tal. Tem o Savitar. Olha que linda a roupa do Savitar aqui ó. Mano, muito foda. Muito foda mesmo. Tem aqui a roupa do Rival. Olha isso. Olha o design dessa roupa. Que incrível. A roupa do Flash Reverso. Acho que tá... Deixa eu só tirar a Shades. É assim a roupinha dele ó. É, mais ou menos eu prefiro ainda com Shades tá um pouquinho melhor. Temos aqui a roupa clássica do Flash Reverso. Que é muito melhor para mim. E essa outra roupa aqui é do Bat... Não, do... Batman Flash. A fusão do Batman com o Flash basicamente aqui ó. Bem legal e muito linda essa fusão do Batman com o Flash. Temos aqui esse casaco amarelo aqui. Que é o casaco amarelo de vilões se não me engano presos na cadeia. Aí temos esse daqui que é um óculos do Sr. Frio. Vamos ver aqui os outros. Eu acho que o óculos do Sr. Frio aqui é o último. Vamos pegar aqui outros trajes aqui. Tem um monte de trajes aqui. É diferente. Galera, um monte de trajes mesmo. Ó, tem esse traje aqui né. Um traje meio apagado do Flash. Temos também aqui esse outro traje que é do Kid Flash. Muito lindo. O traje daquela... Primeiro... Acho que eu sei o traje daquela Jessica se não me engano o nome dela. E temos aqui o traje do Jay... Eu acho que é Jay Allen. Não é Jay... É Jay Allen eu acho que eu pronuncio dele. E tal. Tem vários trajes diferenciados dele. Temos aqui o traje do Bart Allen né. Que é do filho do Flash. E temos aqui o traje do Godspeed. Lindo, lindo, lindo. E esse outro traje do Godspeed. Ainda prefiro o primeiro na minha opinião. Mas ainda assim... Tá muito lindo os trajes galera. Tá muito lindo os trajes dessa lado. Muito bem feitos os trajes. Tá? Vamos para os próximos trajes aqui. Tal que tem mais trajes aqui diferenciados. Ó, temos o traje do... 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 Do CM não. Da Liga da Justiça né. O Flash da Liga da Justiça. Vocês vão ter aqui o traje pra você utilizar. Temos aqui o traje eu acho que é da primeira temporada de Flash. É. Então da oitava temporada. Aí temos aqui o traje da... Da segunda temporada do Flash. O traje eu acho que é da quarta temporada. Não da oitava. Já usei. O traje da... Primeira temporada. O traje da... Esse daqui. Da HQ do Flash. O traje do Flash... Homem... É... É um traje diferenciado do Flash. Eu não gosto desse traje não galera. Mas tem aqui vários trajes aqui pra vocês utilizarem aqui do Flash. Tem aqui ó. Variação muito boa de Flash diferenciado. Vou pegar aqui outros trajes pra vocês usarem. Mas vocês viram que a quantidade de trajes é muito grande de Flash diferenciado. Pra vocês usarem aqui no geral. Deixa eu pegar aqui outros trajes pra vocês estarem dando uma olhada. Aqui ó. Tá. Tem esse traje aqui. Tô usando... Ó. Tem essa blusa aqui pra vocês usarem. Bem legalzinha. A blusa de frio. Do senhor frio. Temos também esse traje aqui que é daquele Flash do mal né. Da força de aceleração. Temos também esse outro traje que é do... Como que é o nome dele? Eu esqueci que o nome dele. É o Trembala. Trembala. Tem esse daqui tá. Trembala. Temos aqui o azul cobalto. Temos o Flash meio branco né. Esse traje lendário aqui do Flash. E eu acho que é só isso de traje galera. É só isso daqui de traje. Mas é bastante traje diferenciado aqui pra vocês utilizarem. Além desse monte de traje diferentes aqui. Vocês também vão ter poderes e habilidade dos Flashes aqui. Pra você tá utilizando raio e tal. Jury Ken aqui de energia. Entre outros poderes que você vai conseguir usar. Esse daqui eu acho que é o poder de você ficar meio que vibrando. Olha aqui. Não. É que ó. Você cria meio que clone seu. Olha aí. Vários PGs galera. É muito foda isso daqui ó. Olha aí o tanto de PG. Olha isso. Muito foda mesmo galera. Olha isso. Muito foda. E se você tiver conta roupa claramente vai ser. Tem esse daqui que eu acho que é o soco de super velocidade. O soco de super velocidade. Eu acho que eu tenho que tirar. Não sei como é que eu correr aqui. Tem esse Jury Ken de energia aqui. Tem um código aqui. Deixa eu testar aqui. Então pessoal. Usei o comandinho aqui dele e tal. Vamos ver se vai conseguir usar os poderes aqui ó. Esse daqui era um Jury Ken de... Uh. Esse daqui é o do TP. É isso? Quanto é? Eu taco aqui e dou TP. Vamos ver esse daqui. Esse daqui é o time tempo ó. Criei uma versão minha aqui ó. Vermelha. Muito foda isso daqui. Esse daqui eu acho que deve ser o soco vibrando. Olha. Olha o socão vibrando que o flash reverso utiliza né. Muito roubado. E esse daqui era pra ser arremesso de raio. Mas não foi. Vai arremesso de raio? Não tá ainda aí ó. Choveu. Aí ó. Tá vendo? Choveu raios. Eu faço chover simplesmente em raio. Muito roubado. Tá. Esse daqui é o stop. Eu consigo parar o tempo ó. Eu parei o tempo ó. Pode ver aqui o porquinho tá parado. Qualquer mob ou inimigo vai ficar parado no stop. Stop e voltar. Vamos ver se voltou. Voltou. Deixa eu ver. Esse daqui é o Sonic. É o ataque sônico. Galera. Muito foda mesmo. Então são vários poderes diferentes. Tem esse raio negro que eu nem sei pra quem sabe. Acho que é craft e tal. Mas são vários poderes únicos que você vai conseguir através dos trajes e da versão que você for do Flash. Basicamente o Flash. Verso e reverso. Muito mais. Temos o raio aqui. Tem um tornado. Tem Speed Force aqui. Deixa eu ver aqui. Tem um time e tempo que eu não testei. Esse do olho já vimos. Mas tá. Tem aqui o tornado. Você vai poder usar o tornado. Aqui é muito legal. Tem esse daqui que eu acho que você vai... Eu acho que eu soltava raio, mas não funcionou. Ok. E esse daqui do Speed Force. Ah, aumentou a minha velocidade e tal. E temos o Time aqui. O Time Force. Que eu acho que diminui o tempo aqui. Ou muda o tempo. E tem o do Flash e Reverso. Você vai ficar com aqueles olhos vermelhos do Flash e Reverso. Mas bem legal. Então você vai ter vários poderes aqui do Flash. Desde Vibá. E muito mais pra você estar utilizando aqui. Galera. É muito louco isso daqui. É muito louco mesmo, galera. É vários poderes diferenciados. Claro que além disso daqui tem as idosas stars. Que se eu não me engano. Ou é um desses livrinhos aqui. Que é os livrinhos de missão. Ou é de outro jeito que spawnam. Esse daqui, ó. O Laboratório de Star. Você clica aqui. E vai simplesmente spawnar o laboratório aqui, ó. Aí o laboratório vai estar cheio de coisa. Mas tem o Laboratório de Star aqui. Pra vocês. Tem aqui, ó. O sistema de missão. Tem as missões da saga do nosso querido Flash. Aqui vários vilões do Flash. E tem as missões da saga do nosso querido Arqueiro Verde também. Então tem as missões do Arqueiro Verde. E as missões do Flash. E pode ver aqui que eu tô... Ué, não para de vibrar. Deixa eu parar de vibrar. Deixa eu ver aqui, ó. Mais tarde. Deixa eu ver aqui, ó. Ó, você agachando aqui, ó. Eu nem sabia, mas tem um menuzinho aqui, ó. Você agachando. Ó, agachando aqui. Aparece esse menu. Agacha e abaixa. Ué, como que eu faço pra aparecer esse menu? É agacho e bate. Agacha e clica aqui. Ué, como funciona esse menu, meu menuzinho? Agacha. Ué, tem que tá correndo pra usar o menu? Não, não sei. Muito bem. Apareceu o menu agora pra mim. Sumiu o menu. Ah, não. Agora apareceu. Ué, agachei e cliquei. Não é shift. Clica, não. Ou é correndo. Ah, apareceu aqui os poderes meus. Eu vou minimizar aqui, ó. Alguns poderes de raiva e tudo mais. Isso tudo apareceu aqui, ó. O Jury Ken. Que ele é até um clone meu e muito mais. Assim, ó, galera. No geral, essa daqui é a Alan de Flash. Tem muito conteúdo mesmo, galera. Tem vários vilões. Tem sistema de missão. Vocês viram vários trajes. Poderes, habilidade. Tem até, eu acho que esse daqui que é o portal, se eu não me engano. Pra ir pra Speed Force, se eu não me engano. Aqui, ó. Esse portal aqui, ó. Você vai passar ele. Você vai lá pra Speed Force. Que é basicamente o mundo do The End, né? Você vai ter aqui, ó. Speed Force. Deixa eu só entrar aqui pra mostrar pra vocês. E o mais legal de tudo, galera. Essa Alan tá pegando nas versões bem novas do Minecraft tranquilamente. Com o sistema de level, o page. Você pode poder ter 13 levels de velocidade diferente pra você estar utilizando. Aqui, ó. A casa, a construção aqui é pra você. E tem aqui, eu acho que é a mãe do Barry Allen. Aqui. Basicamente pra você conversar e tal. E é bem legal isso daqui. Deixa eu só entrar aqui, ó. Acho que ela tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá voando aqui. Parece até a Mary Jane. Aqui, ó. Você vai ter umas missões que ela vai dar. Vai ter aqui alguns ataques que ela vai ensinar. E até mesmo pra você trocar a cor do seu raio. Que é o que você quiser trocar. E muito mais aqui, galera. Essa Alan é incrível. Muito boa. Legal. Divertida. E muito realista de flash. Pra você jogar no seu Minecraft aí de boa.